Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Dias, sou técnico e tecnólogo em radiologia com especialização em MBA de serviço de saúde e docente do ensino superior. Também sou membro de uma comissão de controle de qualidade no Hospital Federal em São Paulo. Estarei participando como palestrante do quinto simpósio de radiologia que ocorrerá no Hospital Santa Casa de São Paulo. O meu tema vai ser a importância do controle de qualidade no serviço de hemodinâmica, onde eu vou abordar as diretrizes e portaria 45398, procedimentos realizados e seus cuidados. Conto com a presença de todos. Um grande abraço.